Está sonhando com o que, Adinho? Ela foi reconstruída. E agora, ela quer conhecer o mundo lá fora. O que é aquilo? Zalem? A última das grandes cidades aéreas. Você sabe de quem estou falando? Alita. Eu amei! Não ficarei parada diante da presença do mal. Ela vai caçar vilões. Se eu puder ficar com os olhos... Alita, foge! Vamos nos unir. Vai se apaixonar. Eu faria qualquer coisa por você. Alita, anjo de combate. Hoje, depois de Insensato Coração. No Festival Ano Novo.